Não. Será que tu quer mamar? Vamos ver o que temos aqui em volta. Temos bases. Aqui vai ter mais coisas ainda. Bases que vai ter mais aqui. Tato! Oi! Oi! Vamos limpar umas bases aqui. Tô do outro lado. Tati! 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 Não, não devia ter. Só se eu não saio bem. Tati do outro lado. Não consigo chegar lá, não. Vou ter que... Ele vai para cá, provavelmente. Para de aparar algum lugar aqui. Deviar aqui. Tô de rumo. Tę um. Tato! Tato. Tato! 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 Não posso perder, já lutou um suficiente o plano. Volte para o Pelican quando estiver pronto para sair. Mas eu posso voltar para ele diretamente? Não. Aí é foda. Nossa. Uma estrutura gigante. Nunca mais sofreremos sob o julgo de nossos opressores. Nós somos os banidos. Estamos sendo atacados. Aceite o seu destino. Não vou fazer isso. Eu acho que vai ser mais rápido. Não vai dar para fazer isso. Não vai dar para fazer isso. Não vai dar para fazer isso. O que é isso? 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 Não me mata, não me mata! Eu tenho que te matar, queridos! Não tenho opção! Eu abro isso! Troco para 50! Já aberto! Algum problema? Acho que não! Ok, talvez tenha um problema! Alguma coisa e acho que sabemos quem mudou o sequenciamento para acessar os pináculos! Rolando B? Ainda estamos no B? Parece mais! Parece mais! Ok! Plano B! Aquelas torres fazem parte de uma rede de comunicações que abrange todo o anel! Eles podem se adaptar a qualquer frequência, qualquer propósito! São bem incríveis! Me coloca lá dentro e eu devo conseguir usar o pulso para reformular uma versão pura da sequência! Deve! Estou improvisando as coisas na hora! Estou improvisando as coisas na hora! Como é que vamos chegar ali? Bem, vamos! Vamos, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Construa a sequência. Não é construí a sequência então, né? O bináculo de comando não pode cair! Tá vendo, Tiff? O que são eles? Banshees. 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 Lá vem, lá vem. Ah, lá vem esse sniper chato do caralho, né? Ô meu pai de serra esse sniper... Mas não erro, Tiff? Não, não. O bináculo de comando não pode cair! Tá vendo, Tiff? O que são eles? Banshees. 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 Sim! eu tinha pego ele nem Não sei se eu vá com essa porra não, não sei eu vou pegar. Não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não. Não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não. Não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não. Não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não. Não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não. Não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não. Meu Deus, eu tô meio tiro da onde? Eu quero saber da onde que eu tô meio tiro. Tava dando tiro no cara, eu tô meio tiro da onde. Desculpe, eu nem olhei pra trás. E daí, fiquei sozinho. Não está mais. Você não sabe como essa sensação é boa. Eu não sei se eu vá com essa porra não, eu não sei se eu vá com essa porra não, não sei se eu vá com essa porra não. Vamos lá. Ai meu Deus, morri no que? Do que que eu morri? Morro do nada, eu tô com vida cheira, eu morro. Desculpe, eu nem olhei pra trás. E daí, fiquei sozinho. Não está mais. Não está mais. Você não sabe como essa sensação é boa. Ai meu Deus, demônio. Tô lá na puta, daqui a pouco vem um míssel da puta que pariu do cu de algum bicho. Eu nem olhei pra trás. Eles me matam. E daí, fiquei sozinho. Não está mais. Você não sabe como essa sensação é boa. voiceover Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ver o que tem aqui dentro. 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 Tem aqui dentro. Tem aqui dentro. Não. Então, por que faz isso? Vamos ver o que tem aqui dentro. Não tem aqui dentro. Não tem base. Não tem aqui dentro. Não tem aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui dentro. Não tem aqui dentro. Não tem aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui dentro. 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 Árvore de aço. Titânio na árvore, tira um lixo na árvore e não se mete O tanque está louco Tinta na árvore e não se veja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos precisar de mais dados para refazer a sequência Forerunner. Vamos procurar os sinalizadores que faltam. Tchau, tchau. 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 Quase o Master Chief Aranha O Master Chief Aranha Tudo longe, não tem base perto Estou aqui morto O que o Starag é esse? Não sei o que o Starag é esse aqui, gente Desculpe, sem ignorância Desculpe Cuidado, Chief. Um alvo banido importante está por perto. Um atirador Jekyll chamado Berof. Alvo abatido. Vamos lidar com as sobras. Alvo abatido. Alvo abatido. Alvo abatido. Obrigado. Ainda faltam alguns sinalizadores para concluir a sequência Forerunner. Qual é o próximo? Essa nave eu tinha pego para deixar eu ir usando ela para voar, né? O primeiro sinalizador deu ruim. Perdi. Outro sinalizador. Outra parte da sequência. O plano B parece estar funcionando. Eu não vi o tanque, quando eu vi já estava morto. Agora, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?